Sou Guilherme Franco Neto, trabalho na Fundação João do Cruz, coordeno o Programa de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade e também exerço a função de Secretário Executivo da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 e é com muita satisfação que eu registro aqui a iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói juntamente com a Organização Pan-Americana de Saúde por essa inovação de estar divulgando a vigilância em saúde ambiental, as iniciativas de saúde ambiente do SUS, aliás, que foram cumpridas de maneira muito pioneira pela Secretaria Municipal de Saúde desde a origem desse projeto, lá para finais da década de 90, a Secretaria Municipal de Saúde sempre exerceu um papel fundamental de incentivo ao SUS para tratar das questões relacionadas à saúde ambiente. Isso começou nas ações de combate ao Aedes aegypti, depois avançou na vigilância da qualidade da água e tantas outras iniciativas muito importantes. É muito louvável essa iniciativa, ainda mais num contexto em que o setor saúde está sendo chamado para colaborar de maneira estratégica com a Agenda de Mudança do Clima do Governo Federal, da comunidade internacional. Tenho certeza que Niterói vai brigar com todo o seu potencial, sua capacidade, seu acúmulo, inclusive podendo ter até o Museu de Arte Contemporânea quanto uma referência fundamental para poder fazer a divulgação, disseminação científica e também das experiências comunitárias relacionadas à saúde ambiente em Niterói. Então, minha alegria é de poder estar colaborando, contribuindo com essa iniciativa e desejo muito êxito aos organizadores. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.